Começa agora na sua TV Alta Qualidade com Cláudio Barazal. Oferecimento Clínica Multimagem, alta tecnologia em imagens. Conheça as novas instalações e Colégio Integração em São Vicente. Investindo no presente, construindo o futuro de sucesso. A partir de agora tem o Alta Qualidade na sua TV. Um grande abraço. Obrigado pela grande audiência. Nosso programa já está no ar, em TV aberta, todo o litoral de São Paulo nos acompanhando. E agradecendo também você que acompanha o Alta Qualidade pelas redes sociais. São oito anos de sucesso e eu já quero chamar a Adriana Lima que vai anunciar quais são os destaques, assuntos do programa de hoje. Boa semana pra você, Adriana. Boa semana pra você também, Cláudio Barazal. O programa Alta Qualidade foi convidado a participar da entrega do maior residencial do Jardim Casqueiro, o Portal Mariá, com a assinatura da empresa Moura Construtora e Designers da Arquitetura Bruna Moura. Os empresários responsáveis comandaram o evento da entrega oficial das unidades aos proprietários. E os detalhes na edição de hoje, no Alta Qualidade. E o 17º Festão na Praia de Mungaguá encerrou neste último domingo, dia 28, com recorde de público e muitas atrações. A jornalista Larissa Carvalho vai mostrar o sucesso do evento e as entrevistas com autoridades convidadas. Os detalhes do maior evento beneficente do Litoral Sul, você confere hoje, aqui no programa. A nossa câmera social mostra que o prefeito de Mungaguá, Márcio Melo Gomes, o Cabeça, comandou o encerramento do 17º Festão na Praia, no último final de semana, que reuniu centenas de moradores e turistas no evento. Na ocasião, aconteceu também a gravação da segunda eliminatória e a final do Show de Calouros, com a apresentação de Cláudio Barazal. A campeã desta temporada 2019 do Show de Calouros foi Leidiane Lopes. Parabéns a todos os participantes! E o Show de Calouros, você acompanha na sua TV e também pelo portal do programa Alta Qualidade na internet. Não perca! A partir de agora, para as cidades do litoral de São Paulo, com a apresentação de Cláudio Barazal. No ar, Alta Qualidade. Olá, Claudinho! Olá, amigos do Alta Qualidade! Olha, comida típica, show de Calouros, concurso de dança, artesanato, tudo isso em um só lugar. Vocês sabem do que eu estou falando? Isso mesmo! 17º Festão na Praia, aqui em Mungaguá. Você confere a partir de agora tudo o que rolou nessa festa super bacana. Olha, ninguém melhor para falar dessa linda festa do que o diretor de eventos aqui de Mungaguá, Antônio Augusto Moizinho. Moizinho é uma festa linda, que o pessoal que vem para Mungaguá nas férias já vem esperando. E quem é daqui da cidade conta os dias para chegar ao Festão de Mungaguá. Me fala, é um sucesso? Já são 17 edições, um sucesso melhor que o outro. 17 anos de Festão na Praia, esse ano, 2019, sua 17ª edição. Nós temos alguns eventos aqui na cidade oficial, que é o nosso Mungaguá, tradicional também. Mas o Festão na Praia, a gente sente que o público, muita gente de fora vem aqui, pessoas que têm apartamento, pessoal da região. Porque é uma festa que agrega, é uma festa da família. Nós temos aqui 2.400 metros de área coberta, né? Porque antigamente tinha aquele problema de chuva, agora acabou. Acabou esse friozinho, acabou também que aí é bem aquecido. E todos os finais de semana. Começou a nossa festa no dia 6 de julho, foi um sábado lindo, maravilhoso. Tivemos sorte também, todos os finais de semana, aí com uma noite bonita. E terminou agora aí, no último dia, né? Hoje, no caso, dia 28 de julho. Foram 12 dias de shows, 12 dias de atrações, 12 dias de muita alegria. Nós temos aqui muita comida boa, muita bebida boa, o que é realmente um grande atrativo do nosso evento. Temos uma feira de artesanato fantástica, com produtos muito de boa qualidade, com preço bem acessível. Temos também um parque de diversão aqui do lado, com muitos brinquedos. E também o que chama a atenção é o estacionamento. A gente sabe que, infelizmente, hoje nós dependemos do estacionamento. Então, o pessoal que veio aqui, guardou seu carro bem em frente ao festão na praia. E outros estacionamentos aqui também, particulares, próximo à festão. É uma festa da família, como eu disse. Tivemos aí um público estimado em 12 a 13 mil pessoas por final de semana. E mais nos orgulhamos, sem nenhum tipo de briga, sem nenhum tipo de violência. Isso realmente nos deixa lisonjeados como organizador desse evento. Vamos falar um pouquinho do show de calouros. O pessoal aqui da cidade já espera pelo show, se prepara o ano inteiro. E é muito bacana ver o envolvimento de quem está cantando e, principalmente, de quem está assistindo. Que vem prestigiar os calouros. É verdade. E o show de calouros é uma grande jogada. Uma grande jogada, né? Desde o começo nós temos o show de calouros. É uma grande jogada porque você faz com que todo mundo possa participar. Nós tivemos aí dezenas de participantes se inscrevendo como divulgação e como atração. Aconteceu o show de calouros duas edições, né? A última edição está acontecendo hoje, dia 28 de julho. E sucesso. Sucesso também nós implantamos esse ano o primeiro campeonato de dança de salão. Dança de salão foi um sucesso danado. Dezenas de casais se inscreveram. Selecionamos dez casais, né? Bão dançarino, professores. Tivemos uma orquestra aí. Fizemos aquela noite do nosso primeiro campeonato de dança de salão. Um clube, uma dança de salão. Muitos casais, muita diversão, muita alegria. Enfim, são esses tipos de eventos dentro do evento que agrega e que marca o Festão na Praia. E eu quero também fazer um agradecimento ao nosso Cláudio Baração. O Cláudio é um companheiro nosso já de longas datas, né? Mais ou menos uns seis, sete anos que ele faz aqui o show de calouros. Sempre presente nos nossos eventos. É uma pessoa que a gente tem o maior carinho, o maior respeito. É um profissional competente, né? A gente observa aí através dos programas alta qualidade que vai ao ar por várias emissoras que tem qualidade de edição, tem qualidade de imagem. E é isso que nós queremos. É mostrar a Mogaguá nesse tipo de programa. Programa que mostra qualidade. Programa realmente de alta qualidade. Eu vou conversar agora com um dos responsáveis pelo sucesso dessa festa. Diretor-geral da Prefeitura aqui de Mogaguá, Douglas Guarnieri. Douglas, é um sucesso o Festão na Praia. Já são 17 edições e é uma maneira também de esquentar um pouco mais o turismo agora na época das férias de julho, né? O pessoal costuma procurar Mogaguá no verão por conta das praias. E aí julho fica aquecido com o Festão na Praia. Isso mesmo, Larissa. O Festão é mais uma vez um sucesso. Dessa vez um sucesso ainda maior. Nós nos esforçamos muito para ter esse Festão aqui. A estrutura foi aumentada. O número de barracas foram aumentados. Procuramos abrir uma sessão só para artesão local, para artesanato local, né? Onde tem mais de 30 profissionais expondo produtos e artigos aqui da região, todos de Mogaguá. É um verdadeiro sucesso mesmo. O Festão foi surpreendente. Esse ano foi surpreendente, tudo gratuito. E o ano que vem tem o 18º Festão. Mais sucesso ainda, com certeza, Larissa. Show me how to body ride Yeah Shade up the night Viva La Fruta! A feira agora é aqui. Eu escolhi, junto com a produção, esse setor lindo de frutas nacionais, super colorido, para conversar aqui com o nosso grande amigo José, que vai falar sobre um grande sucesso, que além das frutas nacionais, a gente encontra também aqui no Viva La Fruta, que é o Festival de Inverno. Olha, dá até água na boca de falar sobre esses caldos, que foi um grande sucesso. Isso está sendo um grande sucesso. José, conta para a gente sobre esses caldos deliciosos, que estão saindo bastante, inclusive pelo nosso delivery. Está um sucesso, os caldos, os legumes ainda estão saindo muito. São creme de mandioquinha, creme de palmito, creme de três queijos, creme de mandioca, caldo verde delicioso. Então, além de todas essas delícias, que são os caldos variados, que você pede pelo nosso delivery, que é o 3349-6008 e também o 97401-4469, que você pode pedir também pelo WhatsApp. É isso mesmo, pode pedir pelo delivery, nós embalamos direitinho e mandamos com toda segurança e qualidade. Nós estamos na época da laranja, a laranja pera, a laranja baía, que já está uma delícia, né? A Serra d'Água, a mexerica polcã, a mexerica carioca e a mexerica morgote, demais. Todos os legumes, né? O chuchu, a cenoura, a beterraba, tem o kit de sopa e o kit de maionese, que é muito prático. Temos abobrinha, cenoura, chuchu raladinho, tudo prontinho para usar em casa. Venha para o Viva La Fruta, qual é o endereço, José? É Conselheiro Nebias, 483. Em frente à Capitania dos Portos, o delivery é o 3649-6008 e o 97401-4469. Viva La Fruta! A feira agora é aqui. Vamos falar de qualidade de vida e saúde com nossos profissionais convidados. Obrigada pelo convite. A fisioterapia é muito importante para a qualidade de vida, pois está relacionada à saúde, principalmente para o bem-estar físico, emocional e social. Dentro de uns procedimentos, nós temos a carboxoterapia, para tratamento de gordura localizada, celulite, flacidez e também utilizadas em alguns pós-operatórios de cirurgias plásticas. Para quem tem dor muscular em todo o corpo, nós temos as técnicas de liberação miofacial, tanto de forma manual quanto instrumental. Isso fará uma melhora da liberação do movimento e diminuição das tensões. E outra grande novidade é a técnica ILIB, que é a aplicação de laser intravascular, que tem como objetivo aumentar a imunidade, aumentar o metabolismo e melhorar as condições clínicas do paciente. Eu quero destacar a importância da fisioterapia esportiva. Muito procurada por atletas e praticantes de atividade física, ela atua não só na reabilitação, como na prevenção das lesões. As avaliações realizadas pelo fisioterapeuta são fundamentais para determinar que tipo de tratamento será realizado. Como por exemplo, a recuperação pós-prova ou treinos e o fortalecimento muscular, que pode ajudar na performance do seu esporte. E se você sofre com dores na coluna, existe o método de reeducação postural global, o famoso RPG, que trabalha as correções posturais e o método Pilates, que ajuda na flexibilidade e alívio das dores. Agradecemos mais uma vez o convite e se você tiver dúvidas sobre qualidade de vida e saúde, estamos à disposição. Todos nós sofremos com algum tipo de inseto terrestre ou voador, não é mesmo? Por isso, a Nobel do Brasil traz para você a solução eficaz e duradoura. Tenho dicas especiais de produtos da Nobel do Brasil. Essa semana eu trago para você o Ferracupim. Acabe de vez com cupim em qualquer ambiente. Ferracupim tem fórmula incolor de baixo odor. Com ação residual prolongada, é muito eficaz contra cupins e brocas. E para eliminar eficazmente qualquer tipo de inseto, seja ele terrestre ou voador, a dica é o Dedefácil. Super fácil de aplicar. Dedefácil é multiinseticida de máxima ação à base de água. É muito mais seguro e eficaz para a família com versão também refil. E se estava difícil acabar com os temidos ratos, camundongos e também com as baratas, agora ficou muito mais fácil com a linha Ferra Rato e também a linha Ferra Barata. Ferra Rato é um raticida granulado de última geração, super eficaz contra ratos e camundongos. Ferra Barata é uma esquem gel de rápida ação, indicada para o extermínio das baratas em qualquer local. E sabe aquelas formigas que teimam em aparecer na sua cozinha? Você vai acabar de uma vez por todas com elas com o gel Formibel. O Formibel gel de fácil aplicação elimina toda a colônia de formigas caseiras, inclusive a rainha. E você encontra todos os produtos da Nobel do Brasil nos principais supermercados, padarias, farmácias, empórios, casas de materiais de construção, distribuidoras, grandes atacados, na rede Crio de todo o litoral. Estamos gravando aqui em Bertioga e encontra também na JAS Representações com o José Ananias. Tudo bom José Ananias? Tudo bem. Quais os telefones para entrar em contato com a Nobel do Brasil? 3299-2058. Tem o celular também, 997-12-6917. Se você preferir, entre em contato também através do e-mail joseananias.com. Nobel do Brasil com os melhores produtos para você e para o seu lar. HG Holy Games Pôquer Clube. Senador Feijó 623A, próximo a Carvalho de Mendonça, em Santos. Beleza, beleza. Eu sou o Palhaço Mutreta e aqui do meu lado... Espoleta. É isso aí. Nós estamos no Festão na Praia aqui em Mongaguá. Uma festa que você nunca viu na região. Eduardo, Mongaguá está cheio de motivos para trazer o pessoal, para participar um pouco mais da cultura. Com certeza. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos os espectadores do programa Alta Qualidade, que está sempre prestigiando Mongaguá nos eventos culturais, nos eventos turísticos. Mongaguá sempre de portas abertas para todo mundo que gosta de participar. Aqui no Festão, todas as aberturas de todos os eventos estão sendo feitas pelas oficinas do Centro Cultural. E para todo mundo que gosta de cultura, que quer estar prestigiando, todo mês a gente tem um show de stand-up ou um teatro, teatro infantil. O Raul Cortez nunca teve tantas atividades culturais que nem a gente está conseguindo trazer. A grande parte dela, gratuita ou com preços populares, a partir de R$10. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido para que Mongaguá amplie a questão cultural, tanto para turistas quanto para os moradores. Esse é o nosso trabalho que nós estamos fazendo nesses oito meses aqui em Mongaguá. Décimo sétimo festão, incrível. Uma festa democrática que, inclusive, até a própria oposição da cidade vem frequentar. É uma coisa que está inédita na cidade, porque nós temos mais de 30 barracas de comida, espaço para 100 artesões, sabe? É uma coisa que impacta na cidade, na economia da cidade. Essas pessoas, ano passado, só foram 50. E esse ano nós ampliamos para 100 vagas, todos organizados, certinho. Foi feito através de um sorteio totalmente público, aberto, transparente. Então, o festão é um orgulho para Mongaguá, mostrando, você vê, cada final de semana vai enchendo cada vez mais e vê a questão que as pomas comam, repercute bem. Como também tem pessoas que vêm de outras cidades para visitar o festão também. Alexandre, uma iniciativa bacana que mostra o artesanato da cidade, principalmente o artesão aqui da cidade, né? Correto, concordo. É, nós esse ano estamos com aproximadamente 104 artesãos, né? E, entre eles, as aldeias indígenas, temos quatro aldeias indígenas da cidade e quatro pessoas responsáveis pelas pinturas de tela. É um evento que está sendo muito gratificante para nós, né? Um evento novo, esse de trazer, realmente, a cultura caissara, trazer os artesãos da cidade mesmo. E, para a gente, está sendo uma satisfação muito grande. São todas as pessoas daqui do município mesmo. É um diferencial para participar, tem que ser morador da cidade mesmo. Você pode ver que são muitas pessoas que já são até, de uma certa forma, uma certa idade. Então, isso gera emprego, isso gera uma renda maior para as pessoas. Pode-se ver pela satisfação de todos eles, que estão muito, muito felizes mesmo. E, para a gente, é uma gratificação muito grande divulgar cada vez mais os nossos artesãos aqui da cidade, né? O Festão na Praia foi um sucesso. Tem mais para o próximo ano? Com certeza. O Festão foi um sucesso. A gente espera contar com todos novamente no próximo ano. E que assim seja feito a vontade de Deus, como vem sendo feito. Que é todo mundo feliz, participativo, geração de emprego e as pessoas felizes na cidade. Nós agradecemos a todos que participaram. Cacau Center, a sua festa começa aqui. Na Cacau Center você encontra um setor especial para você que é confeiteiro. Venha correndo para a Cacau Center, porque só aqui você encontra a maior variedade de toda a Baixada Santista em chocolates. Tudo em doce de leite, leite condensado, creme de leite, chantilly, coberturas deliciosas e tudo o que você precisa para fabricar um delicioso sorvete. E é claro, a maior variedade do mercado em chocolates com os menores preços estão na Cacau Center, com as melhores marcas do mercado. E com todos os sabores, meio amargo, branco, ao leite, blend, ou seja, toda essa infinidade de chocolates e também tudo em confeitaria. Estão em um só lugar, aguardando por você. E é aqui, na Cacau Center, com os melhores cursos do mercado para você confeiteiro. Anote o endereço, Avenida Prefeito José Monteiro, 744, bem próximo ao Carrefour em São Vicente. O telefone é o 3467 7023. Toda semana tem uma promoção especial para você confeiteiro. Cacau Center, a sua festa começa aqui. Cacau Center, a sua festa começa aqui. Vip One Academia. Venha ser Vip. Praça Januário Estevão de Laradante, 130, no Crevim da Vila Nova, em Cubatão. Telefone 33240774. Ele é preferência nacional e não pode faltar no prato de qualquer brasileiro. Fonte de proteínas, cálcio, ferro e muitas fibras, o feijão é referência nacional. Você encontra o feijão Tio Jota em três versões nos melhores mercados da nossa região. O feijão fradinho, o feijão carioca e também o feijão preto. E se você pretende obter o feijão Tio Jota por atacado aí no seu comércio, na sua mercearia, é só entrar em contato com um representante aqui da nossa região, do litoral paulista, que é o Ananias, para obter mais informações sobre o feijão Tio Jota. 3299 2058. 997 1269 17. É mais saúde para você e para toda a sua família com feijão Tio Jota. A nossa câmera social mostra que o prefeito de Mongaguá, Márcio Melo Gomes, o Cabeça, comandou o encerramento do 17º Festão na Praia, no último final de semana, que reuniu centenas de moradores e turistas no evento. Na ocasião, aconteceu também a gravação da segunda eliminatória e a final do Show de Calouros, com a apresentação de Cláudio Barazal. A campeã desta temporada 2019 do Show de Calouros foi Leidiane Lopes. Parabéns a todos os participantes. E o Show de Calouros você acompanha na sua TV e também pelo portal do programa Alta Qualidade na internet. Não perca! Lâmpadas Duracell. A melhor energia fornece 85% de economia elétrica. Além disso, sua vida útil é mais longa e as lâmpadas LED são as melhores em eficiência. Conheça as lojas revendedoras aqui no Guarujá. Leone Materiais para Construção Elétrica General Materiais Estoque Materiais Refrigeração Castelão Materiais Faça uma escolha inteligente Escolha DuraCel Estou aqui para trazer mais novidades para você da ABS Móveis. A primeira é uma grande oportunidade com a qualidade da construtora Moura Santos. Apartamento de dois e três dormitórios, alto padrão no Jardim Casqueiro. Oferecendo o melhor do lazer na cobertura com piscina, garagem demarcada e uma vista deslumbrante. Procure a ABS e visite hoje o lançamento. Parazal e amigos de alta qualidade, muito bem-vindos ao Portal Mariá. Grande satisfação entregamos o condomínio hoje para os futuros moradores e para a família cubatense. O Portal Mariá nasceu em 2013, tinha algumas áreas aqui no Casqueiro e disponibilizei essa em virtude de estar melhor situada. Salão de festa, piscina, área gourmet, prédio com elevador. Estamos entregando as chaves àqueles que compraram e com muita satisfação. Porque na realidade é um projeto que vem desde 2013 e está finalizando na data de hoje. Todas as unidades temos porcelanato, todas estão com suítes. E todas têm um diferencial, que é um acabamento fino, com mármore e na realidade com tetos já rebaixados de gesso, tudo em massa corrida, pintado. Então é pronto para morar. Na realidade comprou, pegou a chave, mobilião mudou. Estamos aqui inaugurando hoje o Portal Mariá. É imenso prazer parabenizar meu irmão Dedé por essa bela construção. Mostrar que tudo é possível em Cubatão. Uma grande residência, um prédio com 16 apartamentos que foi feito para Cubatão. De certa forma me sinto feliz, hoje está aqui presente. E hoje inaugurando, depois de 4 anos, eu sei do esforço, da boa vontade do meu irmão nesse empreendimento. A Construtora Moura Santos já é o quarto empreendimento que lança na cidade de Cubatão. E é importante esse investimento. Espero que isso venha a contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade. Sou engenheiro e tenho a preocupação de fomentar o nosso comércio. Nosso comércio é só fomentado através da construção civil. Através da volta da nossa siderúrgica, que hoje está fechada a sua unidade primária. E, de certa forma, a gente tem que investir. Investir em retomar o crescimento da nossa cidade. Através do retorno das minas e através da construção civil. Que é a maior geradora de empregos. E que a gente pode muito bem fazer acordos. E, de certa forma, mudar o plano diretor. No sentido de beneficiar Cubatão e fazer com que Cubatão cresça verticalmente. Até porque é uma cidade pequena, a sua área urbana. E precisa crescer verticalmente. De modo que os construtores investam na cidade e jerem emprego na construção civil. Para encerrar, eu encerro aqui ao lado do meu pai. Parabenizando essas famílias que acreditaram, que compraram empreendimento aqui em Cubatão. Parabenizar o meu irmão, a Dedé Moura, pela construção. Né, pai? E parabenizar, porque hoje esse edifício aqui, esse portal, tem o nome da minha mãe. Em homenagem à minha mãe. Então, ao Portal Mariá, eu parabenizo o meu irmão e toda a minha família. Que, nesse momento, entregam uma grande obra dessa para a cidade de Cubatão. Oi, pessoal da Alta Qualidade. Estamos aqui hoje, prestigindo a inauguração do Portal Mariá. No qual a gente foi convidado a fazer a parte do interior do prédio. Então, aqui a gente projetou o hall de entrada, a área de lazer inteira e o salão de festas. Inclusive, a gente está muito feliz, porque a gente foi convidado para fazer as unidades de alguns moradores. Barazá, eu quero aproveitar e convidar você e toda a sua audiência para participar da inauguração do nosso novo escritório, que vai ser lá no Gonzaga. Com grande satisfação, eu queria agradecer aqueles que confiaram aqui na construtora e incorporadora Moura Santos, na BS Imóveis, né? Que deram credibilidade, né? Que compraram na chave, na planta, no chão, né? E hoje estamos entregando, né? Realidade satisfazendo a vontade daqueles que acreditaram na gente. Cláudio Barazal e o pessoal da Alta Qualidade tragam seus telespectadores para conhecer, né? E é um presente para o casqueiro, é um diferencial, na realidade. É um prédio diferenciado com salão de festa panorâmico, né? Barazal, um abraço para vocês da Alta Qualidade e a todos aí. Muito obrigado. Final do programa Alta Qualidade. Quero agradecer a você, essa grande audiência, você que nos acompanhou em TV aberta, todo o litoral de São Paulo, de norte a sul, Baixada Santista, todo mundo assistindo o Alta Qualidade, obrigado. Quero agradecer também a você que nos acompanhou pelas redes sociais. Na próxima semana, nesse horário, nós vamos retomar o Alta Qualidade, vamos trazer mais novidades, mais assuntos, destaques que você gosta de acompanhar aqui na sua TV. Que você tenha uma semana maravilhosa, porque tudo na vida tem de ter Alta Qualidade. Obrigado pela grande audiência, até o próximo programa. Você acabou de assistir programa Alta Qualidade com Cláudio Barazal. Oferecimento Clínica Multimagem, alta tecnologia em imagens, conheça as novas instalações. E Colégio Integração em São Vicente, investindo no presente, construindo o futuro de sucesso.